Eu me lembrei que lá em Patrocínio Minas Gerais também, eles me apelando e dava Fuscão! Fusquinha! Isso eu tô lembrando também No tempo que eu... Primeira vez que eu comecei a estudar lá no Cacimiro de Abreu Era uma escola municipal E eu não gostava no começo daquela escola Aí eu falava assim, escola burro e caralho E ficava só cantando Aí quando eu passei pra quarta série, tinha que as meninas da segunda série me atentando Ó Fuscinha! Fuscinha! Que raiva que eu tinha daqueles apelidos também Outro apelido idiota Então tchau, fico com Deus Mas depois eu comecei a gostar daquela escola também Aprendi a gostar E também depois eu voltei pra pai também, achei bom Tchau, fico com Deus